Muito bem, estamos caminhando para o primeiro lugar, eu, Bruna Marquezine e Tata Werneck. E como este, antes do primeiro lugar, como este é o primeiro programa de 2017, tem uma pessoa que eu gosto muito, que faz previsões sobre o ano de 2017. Eu queria chamar o palco, sou fã de carteirinha dele, acho que é o maior, é o... Acho que é o artista mais relevante da internet no Brasil hoje, os vídeos são os mais compartilhados, acho que o Tom aqui já curte as coisas dele, faz vídeos em casa, em qualquer canto, tem um humor muito afiado, e eu convidei ele para vir fazer previsões sobre 2017, o que será este ano. Portanto, senhoras e senhores, pai Whindersson, com vocês, Whindersson Nunes, no Caldeirão de Ouro! Tudo bom? Como é que tá? O detalhe desencalhou, vai casar no que vem. Eu sei, moleque, linda, conheci. Doido pra ver o Lua Santana, aí fica chorando que ele me vê. Isso é muito bom, as pessoas Lua Santana agarram ele agora. Doido pra ver o Lua Santana, mas... Aí tem eu mesmo. Senhoras e senhores, peço silêncio que o Whindersson vai falar. Whindersson. Oi. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem, é seu pai? Bem, é seu pai. Vai casar? Fé em Deus. Fé em Deus, vou casar. Ano que vem eu caso, fé em Deus. Muito bem. Agora tá feliz, vamos ver em casa. Queria agradecer o Whindersson, que entrevistou todo mundo pro site do Caldeirão. Muito obrigado. Fiz, fiz lá os snaps aí pra galera. O Whindersson, o que você espera de 2017? Vamos lá, fale o que você quiser. Ah, muitas coisas boas, né? Muitas coisas boas pra 2017. Todo mundo aqui espera coisas boas pra 2017, né moço? Você também, você também. Eu, especialmente, eu prefiro que em 2017 eu pare de sofrer preconceito, que eu sofro muito preconceito, porque eu sou do Nordeste. Eu sou... É também, né? Você é do Nordeste. Conheci pela cabeça, o tamanho da cabeça. O pessoal fala que a gente tem a cabeça grande. Como é teu nome? Daniela. O pessoal fala que a gente tem a cabeça grande. Eu não acho que a gente tem a cabeça grande. Eu acho que a gente é fofo. Porque a gente parece aquele cachorrinho que bota em cima da televisão, bate na cabeça e faz assim, não tem? É bonitinho. Legal, gostei. Aí apareceu... Valeu, cara. Obrigado. Mas eu acho legal. Eu sofro esse pouco de preconceito, porque as pessoas pensam que lá no Nordeste só tem sol e calor, Luciano. Só tem sol e calor. Eu chego aqui e falo, tu é de onde? Eu sou do Piauí. A pessoa fala, ave maria, meu Deus do céu. Parece que eu trouxe o sol no bolso pra jogar na pessoa. Eu digo, não é, cara. E eu sofro, porque eu não posso sentir calor no Rio de Janeiro. Se eu fizer assim, o cara... O que foi? Eu digo, eu tô com calor. Aí tu sente calor? Eu digo, eu sou do Nordeste. Eu não sou filho do Satanás, não, pra aguentar. Tem gente que já perguntou se eu já vi uma onça, cara. Juro. Tu é de onde? Eu sou do Piauí. Aí tu já vi uma onça? Eu digo, quer dizer que se eu for no Japão, vou ver o Goku no meio da rua. Rapaz, me dá um tempo, cara. Mas é isso que eu espero, mano. Eu espero isso, mano. O Whindersson. Deixa eu te contar. Tata, por favor, Tata. Não tem medo disso. Falar Tata e Whindersson dá medo. Eu acho que a gente tem que sair. Vou pegar o cabrinho no tio. A gente se conheceu há pouquíssimo tempo. Não foi no... Cabaré que tem lá perto de casa. Você vai visitar a tua mãe? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Eu sou o time do Tata. Eu sou o time do Tata. Hoje não tá pra mim aqui, não. O Whindersson, acho que já deu a participação do Whindersson. Você pode ir. Obrigada. Peraí, peraí. Deixa eu falar uma coisa. O... O... O caldeiro é do Hulk, mas meus filhos vieram aqui por causa do Whindersson, não por causa do Hulk. Só pra vocês verem como você tá bombado lá em casa. Encontrei os Hulkins ali dentro, e eu conversando com eles, eles são bem bonitinhos, os bichinhos. São bonitinhos. Puxaram a mãe, né? Graças a Deus. Deus é bom. 2016 foi bom pra mim. O Whindersson, nas 10 músicas mais tocadas do ano, nos últimos 3 anos, quem ganhou foi o Luan Santana, meu querido. Fizendo coisas muito... Muito legais. Só que o Luan, ele tá em Londres hoje. Senão, obviamente, ele estaria entre as 10 músicas mais tocadas e estaria aqui como sempre vem. Porém, quem não tem cão, caça com gato. Vamos lá, todo mundo vai cantar comigo. Mas foi só a porta fecha, pra mudar minha cabeça. Azul, a boca vai e o prespa, a belha é o sossego que eu tinha. A lua até beijou o mar, pra não ficar de vela. Os quatro perdidos de amor, eu vou ser o Mariela. Eu vou ser o Mariela. Que lindo, que bonito. Palmas pra vocês e pra Luan Santana. Essa era boa, né, de fazer piada, eu vou ser o Mariela e essa é fácil. Eu vou ser o Mariela. Podia ser o Omar também. Quem é o Omar? Na música, o Omar e a Mariela. Podia ser o Omar, alguém. O Omar e ela. Ou eu vou ser o Neymar e ela. A Bruna tava quietinha aqui. Fico quieta na minha, que aí sobe o negócio. Você não falou nada. Você não falou nada, mas tudo bem. Não levanta essa bola. Não, desculpa. Não. A gente não vai fazer essa revelação bem no final, bem antes do primeiro lugar. Não, vamos bater na trave. Vamos falar, vamos mudar de assunto. Muda de assunto, Bruna. Fala sobre outra coisa. Whindersson, fala sobre outra coisa. Sobre outra coisa? O que você quer que eu fale? Fala qualquer coisa. Fertiliza aquela... Em vitro, não. Whindersson Nunes, eu queria dizer o seguinte. É, eu queria te agradecer. Eu queria... Ó, Guerreiro. É de todo. Eu queria te agradecer. Fica com a gente no primeiro lugar aqui. Eu fico aqui. Porque agora, senhoras e senhores, venha pra cá. Fé em Deus, eu fico. Porque neste palco, você vai ficar. Deixa eu botar um negócio. Vai, vai. Eu cheguei atrasado, né? Eu cheguei atrasado. Aí eu dormi demais. Eu acordei duas horas. Aí eu tomei um banho voado e não escovei os dentes. Aí eu falei, eu vou chegar voado e vou escovar lá. Quando eu chego na porta do projeto, Bruna Marquezine, na entrada... Você de bafão. E ela, oi, e eu, oi. Oi, pá. Não dá mesmo começar a conversar com ela. Pois é, como é que tá? Foi isso, então. Achei ele tímido. E aí, porque ele tava com bafo mesmo. Não tinha escovado o dente. Tudo bom? Como é que tá? Vamos fazer o seguinte. Bruna, a gente vem pra cá. Eu e você e o Whindersson. Porque para o primeiro lugar, Thalita fica no palco. Porque já é uma tradição aqui no Caldrão de Ouro. Sempre no primeiro lugar, a gente faz um rap, uma rima do primeiro lugar. Ah, tem um texto pra você que tá no primeiro lugar. Ah, então tem um texto pra você. Vamos agora ou depois pro próximo bloco? Ah, não, é no break. A gente abre um rápido comercial.